Nosso assunto de hoje não pode ser outro, tem que ser sobre máscara. Pois é, parece que as coisas só funcionam se for através do castigo, através da punição. Bem, situação do país inteiro não está legal, não adianta falar que está, já vamos voltar, que a gente não aguenta mais, já estamos há quase 60 dias em casa, mas a situação não está legal. E lembrando que a vida é uma só. Pois é, os governos estaduais agora decidiram aplicar multas, fizeram decretos, dizendo que agora se o motorista de aplicativo for pego sem máscara, vai ser multado. E o que é pior, se o passageiro também estiver sem máscara, ele também vai ser multado. O colega me mandou aqui, lá no Rio de Janeiro, ele é de campus, acabou de sair uma matéria aqui, que se lá no Rio de Janeiro o motorista ou passageiro for flagrado sem máscara, ele vai mesmo tomar uma multa, e a multa é bem cara, pelo que eu estou vendo aqui. A multa para motoristas de táxi e de aplicativo será no valor de R$ 257,20. É uma multa por UFM, que é aquela unidade fiscal do município. Então é uma multa municipal. Não é aquela multa de trânsito, o pessoal estava falando, até fiz uma postagem na minha comunidade, o pessoal estava falando que vai ser multado, vai perder ponto na carteira, ou aliás, vai ganhar ponto na carteira, porque estava transitando ali sem o equipamento necessário. nada disso, não tem nada a ver com legislação de trânsito. Aqui em São Paulo, a partir de segunda-feira também, por decreto, está obrigatório usar a máscara, tanto o motorista quanto o passageiro. E o Dória até se reportou aí dizendo que o motorista pode cancelar a viagem se ele for buscar o passageiro e ver que o passageiro está sem a máscara e não quiser usar. Então ele pode cancelar a viagem. Agora eu pergunto para a dona Uber aí e para a dona 99 como que vai ficar a nossa taxa de cancelamento. Se ela vai modificar aí rapidamente, e tem que ser rápida, tem que ser para hoje, né? Porque a partir de quarta-feira já começa. Então espero que os aplicativos façam algumas mudanças para que não cobrem essa taxa de cancelamento nesses casos, inclusive. Vamos aguardar aí, eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos aí, bem rapidinho, assim que eu souber. Mas olha, gente, a situação está difícil em todo o país, em todo o mundo, né? Na verdade. E já estão falando em algumas localidades, como Manaus, por exemplo, sobre o lockdown. Lockdown o que que é? Aquela obrigação de todos parar. Então, gente, as coisas já faz tempo que vem acontecendo, já faz quase dois meses que eu mesmo estou aqui em casa, não saio. E a doença, ela continua se alastrando. Então, não está legal. A gente, é normal que depois de 60 dias, a gente já descansa, não, já está tudo certo, já, as coisas já estão passando, a gente vai esquecendo. Mas não, gente, as coisas estão acontecendo sim. Então, vamos tomar cuidado. E aquilo que eu sempre falo, eu estou orando por vocês que realmente precisam estar nas ruas. Teve muita gente aí que não teve o direito de receber esse auxílio do governo de R$600,00. Apesar de que muitos receberam, mas a grande maioria, eu acho, que não receberam. E outras coisas, né, gente? Eu mesmo já falei muito aqui com vocês sobre alguns projetos de lei, mas, infelizmente, todos eles, ó. Lembra aquele do R$4,75 por hora? Também já miou. Por enquanto, não vai ter nada. Teve um desembargador aí que decidiu que a Uber não precisa pagar isso aí, não. Nem a 99. Então, o pessoal de Fortaleza, inclusive essa lei era lá de Fortaleza. Pessoal de Fortaleza aí, pessoal do Ceará, não teve jeito. Vai ter que continuar do mesmo jeito. E, infelizmente, os mais fortes continuam vencendo, né? E a corda mais fraca, né? Sempre arrebenta, a corda sempre arrebenta o lado mais fraco. Mas, gente, fica ligeiro, porque a situação não está boa. Se você puder, fica em casa. Se você tiver que trabalhar, se cuida, se proteja. Não só do vírus agora, mas também dessas benditas, dessas multas, que me parece que, infelizmente, gente, infelizmente, eu vou falar pra vocês. É só assim que funciona. Com aplicação de multa. Lembra da cadeirinha? Quantas mães brigaram com você, brigam com você aí, porque... Ah, não, cadeirinha não precisa. E, olha, gente, é pra proteção do próprio filho deles, né? Mas brigam com a gente, dão nota baixa pra gente, xingam a gente, excluem a gente da plataforma, às vezes, com essa reclamação infundada. E a mesma coisa vinha acontecendo também com o cinto de segurança. Teve que fazer multa, aplicar multa, pra que a pessoa se conscientizasse. Infelizmente, eu acho que... Vou dizer, né? O brasileiro, né? Infelizmente, o brasileiro só funciona por força. Só na força. Senão, não funciona. E agora tá aí, ó. Aplicação de multa pro motorista e também pro... Se o passageiro não estiver usando. Aqui em São Paulo, o Dória ainda não falou de multa. Ele falou que vai ter primeiro uma advertência e depois, sim, vai aplicar a multa. Mas, então, vamos ficar ligeiros. Pessoal de São Paulo, no Rio de Janeiro já tá valendo. Parece que Brasília, o estado do Amazonas e etc. Então, Brasil inteiro. Tem que usar a máscara e com risco, não só de pegar o vírus, mas também de pegar, ó... Problema. Nós estamos ganhando muito bem, gente. Nós estamos ganhando muito bem. Porque R$257,00 a gente faz isso por dia, gente. R$250,00... Bom, é isso aí, gente. É isso aí. Eu tenho que dar a informação pra vocês, tá? Eu vim trazer a informação. A informação não é boa, mas eu só peço que você deixe aquele like pela informação. Por aquilo que eu tô trazendo pra você. Infelizmente, a notícia é ruim, mas eu preciso trazer. Beleza, gente? Então, se cuidem. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.